Olá, vamos para a nossa quinta e última aula. Nesta aula aprenderemos a utilizar a ferramenta vetorial. Eu escolhi esse ícone de uma pasta para a gente poder fazer um redesenho, porque eu quero criar uma pasta mais estilosa, com uma outra cor, então para isso eu vou utilizar a ferramenta de vetor. Então o primeiro passo é criar uma nova camada. Eu clico aqui no painel de camadas e vou criar uma nova camada. E agora eu vou utilizar a ferramenta de vetor. A ferramenta de vetor está aqui dentro da caixa de ferramentas e é a nossa terceira ferramenta da segunda fileira, é a ferramenta de vetores. Clico e essa ferramenta eu vou dando cliques em cima do contorno do desenho. Você tem como fazer curva com ela ou você pode deixar em linha retas. Nesse caso eu vou deixar em linha retas. Beleza. Bom, a minha janela de vetor não está ativa, então eu clico aqui em janelas, diálogos de encaixe recente e vou clicar aqui, ó, canais, vetores, desfazer. Aí aparece. Vou clicar esse ícone aqui, que é o correspondente à caixa de vetores. Se vocês observarem, tem aqui um nome, aqui sem nome, que já tem a forma do desenho que eu fiz com a minha ferramenta de vetor. Então ele corresponde, esse vetor aqui, corresponde ao vetor que eu criei. Vou clicar aqui nesse ícone, aonde eu vou conseguir fazer a seleção desse meu vetor. Olha lá. Agora eu vou voltar ao painel de camadas, selecionada a minha camada, e vou preencher esse vetor. Para fazer isso, eu vou utilizar a ferramenta de preenchimento, balde, ou a ferramenta de mistura, que é o gradiente ou degradê. Vou escolher uma cor aqui de primeiro plano, uma cor aqui para o segundo plano, pode ser branco mesmo, e vou colocar o meu gradiente. Vou tirar essa seleção, seleção, nada, que eu já criei a minha pasta da frente, e agora a minha parte da frente, e agora eu vou fazer uma outra camada, para eu poder colocar a parte de trás da pasta, o inverso. Então vamos lá. E vou fazer o mesmo processo. Canais, ó, vem aqui na pasta canais, vetores, vou clicar na ferramenta de seleção, nova camada, gradiente, e vou preencher esse meu gradiente. Eu vou colocar aqui, em vez de branco, vou colocar uma corzinha mais escura. Eu quero esse fundinho aqui mais escuro. Ok. Vou tirar a seleção, seleção, nada. Percebe que o desenho da aba, que vai ficar o fundo, ele está à frente. Então eu clico aqui na nova camada, e clico nessa setinha aqui, ó, ele desce a camada, para trás. Olha lá, então eu já tenho um novo estilo de, aí eu já consegui criar uma nova. Criadas as duas formas da pasta, agora eu vou começar a colocar alguns enfeitos, para ficar mais bonitinha a minha pasta. Então eu vou aproveitar aqui no painel de vetores, esse vetor, o primeiro que eu criei, da primeira, da parte da frente da pasta, vou clicar de novo aqui em seleção, para eu poder criar a seleção do objeto. Vou criar novamente uma nova camada. Só que eu vou fazer um contorno. Então o Gimp, ele me traz uma opção aqui no painel de canais, vetores e tal, ele cria a opção aqui para mim, ó, é desenho contorno do vetor na imagem. Então eu vou escolher aqui uma cor, que eu já peguei um azul aqui mais um pouquinho, mais escuro, e vou clicar nesse, nessa opção. Eu vou deixar, vou deixar um pixel mesmo de contorno, vou dar um OK. Se eu tirar a seleção, olha lá, ele já cria um contorno, na minha imagem da frente. Vou fazer com a segunda imagem também. Então eu vou clicar aqui, deixa eu fazer uma nova imagem, uma nova camada. Se eu não gostar do contorno, depois é só deletar aquela camada. como eu criei uma nova camada, o objeto ele está na frente, então eu tenho que colocar essa camada para trás. Então eu venho no painel de camada e desço. Olha lá. Vou criar também um efeito de luz aqui. Ele já está com um degradê, ele já tem um efeito de luz, mas eu vou reforçar esse efeito de luz. Então eu vou utilizar novamente a ferramenta de vetor, é um efeito que o pessoal utiliza muito na internet. e vou desenhar um ponto de luz aqui. Se você clicar e segurar, movimentar, você consegue criar um vetor curvo. E aí você pode voltar no ponto e mexer com essa curva. Você consegue acertar essa curva. Bom, para mim já está ok. Vou fazer uma seleção. Vou criar novamente uma nova camada. Vou poder colocar. E vou preencher essa seleção de branco. Vamos retirar a seleção. Ah, mas aí ficou um ponto, uma imagem opaca, né? Assim, ela está, não está com um ponto de luz que está condizente com a imagem de baixo. Então eu venho mexer aqui na opacidade. Vou diminuir. Tirar essa opacidade dela. para ficar uma coisa mais natural. Beleza. Se você quiser colocar outros efeitos também, o Gimp tem uma opção de trabalhar com luz. aqui em filtros, sombra e luz. Por exemplo, sombra projetada, que é um efeito que a gente usa muito também. Olha lá, eu cliquei naquela camada da parte da frente da pasta e criei uma sombra projetada. Está vendo? Já deu uma outra cara para a minha pasta. Minha pasta ficou muito mais bonita do que aquela pasta amarela. Então aqui eu posso personalizar esse ícone, criar um ícone personalizado utilizando a ferramenta de vetor. Bom, gente, é isso. No site do YouTube, vocês encontram vários tutoriais sobre o Gimp. Tem vários outros exemplos. Alguns tutoriais estão em inglês, mas se vocês já dominarem as ferramentas, a posição dos elementos, não fica difícil de entender, fica tranquilo. No site do Gimp também tem outros tutoriais.